Mano, fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer Mãe, ele tá com fome Eu? Não, não tô não Que que cê tá fazendo? Eu te amo Você fala isso pra todas Sim, falo Viu? Sabia Falo pra todas que amo você Vou ficar contigo No Yeah No Yeah No Yeah Não, não tô não Não, não tô não